E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pessoal, depois de alguns dias, alguns meses, sem gravar vídeo, sem gravar conteúdo, eu estava sem celular, eu vendi o meu para adquirir um outro, mas não consegui pegar o aparelho que eu queria, porque tem outros projetos, outras finalidades, então, mas estamos aqui novamente para gravar outros conteúdos, vou tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Principalmente a respeito de fornecedor e potes, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho novamente sobre os potes acrílicos, tamanho e tudo mais, tá legal? Vamos lá, vamos conferir, vamos prestar atenção também, isso é importante, valeu? Então bem pessoal, vou estar gravando aqui novamente mais um vídeo, mais um conteúdo especificando isso, falando sobre os potes acrílicos, é interessante que vocês observem, prestem atenção em cada detalhe, tá legal? Para não ficar dúvida para vocês, esse mês eu vou tentar estar gravando um vídeo em algumas lojas aqui, tá? Porque assim, muitas pessoas me perguntam bastante nos comentários, onde você comprou, onde compra, onde eu posso adquirir esses potes acrílicos, enfim, então é interessante que todo mundo observe, preste atenção em cada detalhe, tá? Eu vou passar algumas dicas também aqui sobre os tamanhos dos potes, como que eu faço, como que eu fiz para aqui colocar alguns produtos, entendeu? Desde o pequeno, médio e grande também. Eu vou trocar aqui de câmera, vocês vão estar acompanhando aqui e eu vou estar falando também para vocês, tá legal? Esses potes aqui são os potes grandes, né? Os potes grandes, esses daqui, são os produtos que vai considerado por nós, produto que tem muita saída, para a gente não estar reabastecendo com frequência, né? Sobre valores, mudou bastante esses potes. Quando nós adquirimos, no ano de 2020, nós temos três anos já de loja, esses potes aqui estavam no valor de R$50,00. Hoje está girando em torno de R$70,00 a R$80,00, esses potes aqui. Se não me engano, eles são os potes de 15 litros, tá? Então, os temperos têm bastante saída e tudo mais, as castanhas. Claro que, de início, nós vendíamos outros produtos aqui e aí nós fomos verificando os produtos que o pessoal procurava mais e tudo mais e aí a gente foi fazendo uma troca. Esses daqui são os pequenos, né? São de 3 litros e 300 ml, alguma coisa assim. Esses daqui são os produtos que saem pouco, né? Que a gente não precisa estar reabastecendo com frequência. Então, a gente colocou aqui. Inclusive, tem as guloseimas aí que geram alguma intriga com as pessoas que falam, né? Ah, mas loja de produtos naturais vendendo guloseimas. É interessante frisar aqui uma observação para essas pessoas que fazem críticas, que a nossa loja foi baseada com lojas aqui de São Paulo que praticamente todas elas vendem guloseimas. Então, é deixando. Se você quiser fazer uma visita em várias lojas aqui em São Paulo, zonas cerealistas e afins, em todos os bairros, todas elas vão estar vendendo guloseimas, tá? Então, não sai do padrão porque se você é um comércio, se você é uma loja, embora de produtos naturais, não há problema algum você vender doces também, tá? Claro, claro que o seu objetivo, o seu forte, são os agranés, que são os temperos, chás e afins, tá bom? Então, são esses aqui, os potes pequenos, né? Produtos que têm poucas saídas, que a gente faz, fizemos essa triagem. Aqui são os potes médios, aqueles produtos que têm saída de médio para baixo, né? Aí aqui temos chias, a chia quer dizer, no singular, não no plural, chia, ameaça dourada em grão e a farinha. Temos o orégano, né? Que a gente vende a granel, pessoas que têm a pizzaria, que gostam de estar pegando aqui também. E a gente também vende o orégano fracionado, né? Então, esses potes aqui, o valor dele hoje em dia, tá girando aí de torno de R$40 a R$50. Esse pequeno aqui, ele era R$9 quando nós adquirimos. Então, ele tá aí no valor de R$9 a R$20. Entendeu, pessoal? Então, são esses detalhes aqui que vocês precisam estar verificando, entendeu? Claro que a minha loja, em relação a de vocês, quando vocês forem abrir ou aqueles que já têm também, vai ter uma certa diferença. Tem produtos na minha que tá nessa barriga aqui, nesse pote acrílico médio, que na sua pode estar na grande. Ou na minha que tá na pequena, na sua pode estar na grande. E assim vai variando também, né? Porque é de local pra local. Talvez um produto que na minha loja sai pouco, na sua vai sair mais. E assim que estivesse. Então, bem, pessoal, é isso daí, tá? Igual eu falei, esse mês aí eu vou estar tentando gravar na loja aí com dois gerentes de loja lá na zona cerealista, onde a gente compra alguns produtos, tá? E eles vendem os potes acrílicos e também a respeito daquelas pessoas que têm dúvidas aí, né? Igual muitas pessoas do Rio de Janeiro, Nordeste e outros estados aí ficam me perguntando, tá, Cílio, fornecedor, como fornecedor pra mim? Então, eu já falei em outros vídeos a respeito de fornecedor, como que funciona, né? A quantidade, tem fornecedor que, um exemplo, ah, vou dar um exemplo aqui. É o damasco. Ele só vende a partir de 10 quilos. É um produto caro. Você não vai comprar 10 quilos de damasco, entendeu? E essas lojas daqui, especificamente uma loja que eu vou gravar com vocês, que é a loja do São Vitor, ela vende produtos a granel, vamos supor assim, ah, em vez de você comprar 10 quilos de damasco, ou 5, que você vai iniciar o seu negócio, você pode estar comprando um, um e-mail e dois, entendeu? E aí, você vai ter uma noção de produtos que saem com muita frequência e outros que não saem também, tá? Eles enviam pra todo o Brasil, tem um transportador, tá bom? Aí, quando eu for gravar, eu vou deixar o número de telefone da loja, a gerente lá vai estar passando pra vocês, também o da outra loja lá, o do Pires, que é onde a minha sogra trabalha, ele vai estar deixando o número de telefone, ele trabalha com alho e outros afins, também temperos, assim como o São Vitor também. O São Vitor também trabalha com todos os produtos. E aí, ele vai deixar a tabela, vocês vão consultar valores, vai ver se compensa, se não compensa, tá bom, pessoal? Porque assim, não sou eu, né? Não adianta eu chegar aqui e estar passando o número de fornecedor, porque eu já falei como que eu trabalho, a minha forma de trabalhar, nem todos os produtos eu pego em fornecedor. Alguns sim, outros não, né? Igual o Fini Dentadura, o Fini Guloseimas, que a gente compra. Nós compramos no próprio site da Fini, tá? A Fini tem um valor, a gente se cadastrou lá, né? Você que tem o CNPJ, pode se cadastrar tranquilamente em várias outras coisas. A Nativ também, que é uma marca do segmento de produtos orgânicos, que é que a gente vende o açúcar. Nós vendemos açúcar aqui também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente adquire no próprio site da Nativ, tá? A gente se cadastrou. E aí, como você tem CNPJ, o valor é diferenciado pra quem tem CNPJ. Então é isso, pessoal. Curtam nossos vídeos, compartilhem, não deixem de assistir. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, afins, pode estar perguntando também, eu vou estar respondendo, não tem problema. igual a questão dos potes aí. Talvez as pessoas não assistam os vídeos até o final. Eu acompanho aqui os detalhes e tudo mais. A maioria das pessoas que assistem o nosso vídeo são pessoas não inscritas, né? Então vamos pedir o apoio de todos os inscritos aí que estejam assistindo nossos vídeos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Um abraço a todos e valeu! Até mais!